Boa tarde Espírito Santo, quarta-feira, bem-vindo ao sorteio da promoção prêmio todo dia do Jornal da Tribuna Cupões Aqui a montanha tá crescida e a gente também vai conhecer uma ganhadora assídua Sabe quando a gente tira o cupom e fala, opa, essa pessoa aqui já ganhou Então uma senhorinha de 90 anos que ganhou 3 vezes, gente não é treta Às vezes não é coincidência nem sorte, eu vou dizer qual é o segredinho dela, hein E a gente segue o programa agora com os B.O.s do dia Vamos comentar, nossa repórter Suzy Faria faz a ronda lá fora, a gente comenta aqui e você em casa interage Vamos botar o arrombamento, há uma loja de roupas lá de Vila Velha Eram dois bandidos, prestem atenção, que sequer eles se importaram com o fato do comércio Ainda está em construção, mal abre um negócio já tá sendo roubado, né gente A sorte do dono do local é que o alarme disparou e impediu que os ladrões deixassem um prejuízo ainda maior Do LED O arrombamento aconteceu no final da madrugada, era 4h18 As imagens mostram que os ladrões forçam a fechadura da porta e entram São dois, um mete a mão e recolhe tudo o que consegue pegar, de camisas, bermudas, calças, moletons Que estão na arara de baixo Repare que a arara fica quase vazia, seriam mais de 40 peças O segundo começa a circular pela loja procurando outros objetos E é nessa hora que o alarme dispara a tocar e os dois vão embora, deixando cair roupas pelo chão Cenas que segundo o proprietário são vistas pelos vizinhos Os vizinhos também tem alarme aí, os vizinhos vê Outro vizinho daqui do bar me ajudou bastante também nas buscas aí Que ajudou a espantar eles um pouco e largou muita mercadoria também pra trás Do momento em que os ladrões entram aqui e que vocês observam que um deles chega aqui E pega toda essa mercadoria aqui nos braços, inclusive bermudas, calças Toda essa ação, vocês tem noção de quanto tempo levou? Exatos 21 segundos Só não foi um tempo maior porque o alarme toca e espanta os dois daqui Porém gente, esse pequeno tempo que eles levaram pra recolher tanta coisa Deu um prejuízo enorme pros donos da loja A loja funciona neste local em Vale Encantado, Vila Velha, há cerca de sete meses Ainda está em construção e o investimento não foi quitado E nem os produtos levados pelos assaltantes Nas imagens é possível ver nitidamente o rosto justo daquele que leva a maior parte das mercadorias Apesar do ponto ser recente nessa rua, a dona da loja está no bairro há 23 anos E como é bem conhecida aqui, faz um apelo Quero fazer um apelo assim, a população Que me ajude a reconhecer esses vagabundos Poxa, a gente trabalha com tanta honestidade O povo me conhece há muitos anos aí, que eu sou guerreira Liga pra polícia, vamos tentar achar eles É Deus da Causa e a gente aqui na Terra pra poder ser os olhos pra gerenciar o bem, né O mal não tem que prevalecer não Borda as imagens, olha, você tem uma loja Ainda bem que ela tá com alarme, tá com sistema Mas eles entram sorrateiramente e já vão empurrando, olha É assim, vão fazendo uma rastão Pegam quantidade de roupa no cabide mesmo pra poder juntar o montante Então assim, já escolheram a loja, analisaram o ponto, já saem carregando tudo aquilo pra um ponto certo E estão ainda sendo procurados Pela imagem, a imagem até tá muito boa Porque acho que gastou um dinheiro pra poder recuperar, né Construir a loja, colocar todo o sistema de segurança Mas dá pra ver a cara dos bandidos Então eu faço esse apelo pra vocês que estão aí assistindo Se puderem identificar a cara dos dois elementos, né Pra poder identificar e ajudar a polícia É o Disque Denúncia 181, tá bom minha gente? E agora vamos falar da morte da auxiliar de serviços gerais Vítima do próprio marido Noemi Maria de Souza, de 38 anos Gente, eu tô perplexa Foi agredida com golpes de machado Dentro de casa, machadada Amigos e familiares se reuniram hoje cedo Pra dar o último adeus a Noemi Uma mulher querida, gente, por todos Ela foi mais uma vítima da violência doméstica No último final de semana Ela recebeu golpes de machado na cabeça E depois disso foi trancada no quarto Ficou ali, ó Trancada pra não ter que pedir ajuda Não pedir socorro E quem que encontrou? O filho dela de 10 anos 9 pra 10 anos Ele foi quem encontrou entre a vida e a morte A própria mãe ali agonizando, gente Tudo com sangue E o principal suspeito do crime É o marido dela, o Sebastião Nonato Uma pessoa que é considerada agora foragida Gente, ó, amigos Considerada como sua irmã, essa moça, né Chorando A filha mais velha também É um crime que, claro, gerou um misto de revolta Tristeza Pra as pessoas que conviveram, né Com a Noemi Vamos ouvir alguns depoimentos Nolede Uma mãe, assim, guerreira Que sempre tomou conta dos filhos Sempre teve força Porque, falar assim, a verdade A gente já passamos por várias situações ruins, entendeu A gente tinha um barraquinho lá embaixo Depois ela Ela que ajudou ela a conquistar essa casa Pra gente estar morando, entendeu Dói muito Ela foi uma guerreira, gente Ela foi uma guerreira Minha irmã me ajuda Eu falei assim, tô do seu lado Porque deve, é Ó, minha irmã, aconteceu alguma coisa comigo Você, pelo amor de Deus Olha pros meus filhos Eu falei assim, com certeza Meu filho, vou estar aqui junto de você Ela foi uma guerreira, gente Noemi era uma pessoa Dedicada Responsável com aquilo que ela Exercia E assim, a escola está Todo mundo triste Nosso coração está dilacerado As crianças hoje de manhã Nós conversamos com as crianças E as crianças todas assim, sentidas Coração doloridos Olha, mais uma morte de mulher Aqui no nosso estado Inadmiticível Esse feminicídio que tem A solta Por mais que se Fale em lei Maria da Penha Que se faça fiscalização Pra essa Essa lei Seja realmente Uma proteção As mulheres Mas ainda tem a questão Da criação Vou falar o seguinte É uma problemática Que se a gente não trabalhar Raiz A gente vai criar Homens machistas E homens violentos Qual que é a origem? O que que fez esse Sebastião Ser num vídeo Uma pessoa alegre Divertida Parece até Um bom padrasto São dois enteados Eles não tinham filhos em comum Relacionamento de seis anos Mas tá ali A imagem mostra Um homem alegre Então pra sociedade Era um cara do bem Mas dentro de casa Só quem aguentava Era a Noemi Uma mulher Que aguentava Uma violência física Uma violência psicológica Né? Brigas, conflitos E mantinha esse relacionamento E agora É ceifada a vida De uma forma tão cruel E uma pessoa Que faz isso uma vez Faz sempre A gente tá criando monstros Filhos Né? Uma criação Uma cultura do machismo Que tem que essa sim Ser ceifada Agora olha que história triste Grave Que aconteceu em Ancheta Sul do nosso estado Uma mulher morreu Depois de receber Uma mensagem no celular Gente, é boato, né? No texto dizia Que aconteceria Um massacre na escola Onde o filho dela estuda É um absurdo Rodou Esse caso aconteceu No bairro Limeira No interior de Anchieta No sul do estado A vítima foi a dona de casa Ana Lúcia Cardoso De 47 anos de idade A família contou Que Ana Lúcia Acabou sofrendo um infarto E morreu no chão Da sala de casa O texto que chegou Até o celular De dona Ana Lúcia Dizia que haveria Um ataque Na escola Coronel Gomes de Oliveira Lá em Anchieta Isso Se tivesse aula Na escola O texto dizia ainda Que o principal objetivo Do ataque Seria destruir o prédio E se tivesse alunos Ali dentro Fatalmente Rolaria sangue Dona Ana Lúcia Preocupada Ligou para o filho Conversou com ele E depois até bateu Um papo com a vizinha Contando do texto Que havia recebido Acredita-se Que ela ficou Tão estressada Inicialmente Com a notícia Que havia recebido Que não resistiu E acabou Tendo um infarto Fulminante Uma sobrinha De Ana Lúcia Chegou a tentar Reanimá-la Mas em vão O SAMU Foi acionado Mas quando os socorristas Chegaram Dona Ana Lúcia Já estava sem vida A polícia civil Disse que vai Investigar o caso Até encontrar O responsável Pelo texto Já a secretaria De educação Informou que as aulas Na escola Não serão suspensas É desses casos Bizarros Que a gente analisa Como que está o mundo Hoje né A gente tem as novas Tecnologias Ao nosso bel prazer A gente vive Apressado Estressado Não sai sem celular Olha o tempo todo O que lê A gente assiste Esse mundaréu De notícias Que realmente são fatos Que estão acontecendo E a gente não é de ferro A gente se deixa abater Por tudo aquilo Que a gente lê E a gente está Numa ansiedade Que as vezes A gente já está Num grau de estresse Tão absurdo Que a gente crê Toma como verdade E tem piripaque Claro que tem outros Desdobramentos Da saúde da pessoa Que podia já estar Fragilizada E ela não sabia Mas você Saber que vai ter um massacre A gente teve um massacre Lá de Suzano Em São Paulo Há pouco tempo E aí você assiste isso A gente vê Quantos atentados Terroristas Do mundo inteiro Aí você pensa Chega uma mensagem No seu WhatsApp Que vai ter sangue Aonde teu filho Está estudando Essa senhora Ainda conseguiu Falar com o filho Mesmo ali Foi boato Todo mundo acalmou Mas é um bico Do estresse Foi tão alto O batimento A gente morrer Por conta de boato Tem que pegar Quem fez isso Porque esse mundo aí Está ampliando Por causa de rede social Não tem que aceitar isso não Vamos mudar de assunto A ronda é geral A gente vai falar De coisa boa Vamos acalmar Os ânimos do coração Olha só A central de aviamentos Estamos aqui Calé E é época de festa junina Minha gente Central de aviamentos Você encontra tudo Para a sua festa São diversos artigos Olha só E uma grande variedade Para decoração Para roupas de quadrilha Tem adulto infantil Além também De vários tipos De descartáveis Para você aproveitar As comidinhas deliciosas Fazer aquela festa Junto com a família Com os amigos E não ter que lavar a louça Não é não Então aproveite As ofertas Da central de aviamentos E deixe a sua festa junina Julina Até agostina Muito mais divertida Olha só Essa aqui A flor junina Linda 9,99 Botaram até no manequim Para você ver Como fica graciosa Vamos botar agora O laço junino Girassol também 11,99 Tem o laço Chapéu junino também 11,99 Mostra para a gente Leia Está bonito E gente O tiara do chapéu junino Com a minha amiga Que está tão graciosa Leia Que é só 12,99 Você vê que é um chapéuzinho Mas as fitas estão coloridas Como que dá A graciosidade Para você Enfeitar a sua festa A gente precisa Trabalhar mais o bem O bom humor O lado lúdico Então vai Bota festa Colorida na sua vida Central de aviamentos É o melhor preço No atacado E no varejo Telefone está no LED 3357-8888 3357-8888 Passa na Central de aviamentos Avenida Vitória Tem estacionamento Tem ponto de ônibus na frente Meu amor Aproveita Que é só na Central de aviamentos Obrigada Leia Arrasou linda Se acredita Em sorte Se não Ah Se você não acredita Em sorte Muda a partir de agora Você vai começar A pensar nessa ideia A nossa repórter Carol Laranja E o cinegrafista Braguinha O nosso Alberto Pires Eles foram conhecer A dona Ana 92 anos Acreditam? 92 Que já ganhou O sorteio Da promoção Prêmio Todo dia Que vai ser Daqui a pouquinho O sorteio Ela ganhou 3 vezes Será que ela tem alguma dica Pra tanta sorte? Vamos conferir Dona Ana 92 anos De muita simpatia E sorte A dona Ana Foi uma das 7 sortudas Da promoção Prêmio Todo dia Do jornal A Tribuna Em parceria Com o supermercado Extra Bom Mas ela confessou Pra gente Que não adianta Só ter sorte não Né? Não Tem que ter sorte E acreditar Que a Tribuna É o melhor jornal Que existe aqui No Espírito Santo Então ela acreditou Teve muita fé E ganhou 3 vezes 3 vezes É Cada cupom É preenchido Cuidadosamente Sem óculos E com as mãos firmes Dona Ana Deposita neles A esperança De quem sabe Ganhar Pela quarta vez Tanto durar O programa Eu vou continuar Preenchendo E mandando É só acreditar Que ganha mesmo E qual será O segredo Dessa sorte toda? A Eliana Nos confessou Um ritual Que não pode Faltar Na hora de Depositar os cupons Ela gosta De dobrar De um jeito Só pode ter uma dobra Né? Pra ele descer Assim Pezinho Por aqui O dia só começa Depois de dar Aquela lida No jornal Não perde Uma notícia Está sempre Antenada E bem informada Lembro a data Que eu fiz Assinatura Mas tem muitos anos O jornal Primeira coisa Que eu faço Vou logo Nos cupons Preencho Aí recorto Aí vou ler O jornal Depois Aí vou tomar Meu café Fiel ao jornal A tribuna Tudo que a dona Ana acha interessante E importante Ela recorta E guarda Com o maior Cuidado E ciúmes Porque eu acho Bonito assim Ou então Uma coisa Que a gente A gente quer mostrar Pra alguém Aí tá recortado Aí é só pegar Né? E mostrar Esbanjando Saúde E lucidez Dona Ana É um exemplo De como manter A leitura E a escrita Presentes Em nossas vidas Faz bem Eu tô encantada Com a dona Ana Gente Vocês também viram Que fofura Gente 92 anos Ela ganhou Três vezes Não é só a sorte É acreditar Na sorte Porque a sorte Ela não vem do além Quando a gente acredita Quando a gente deposita Boas energias A fé A crença De que tudo vai dar certo A gente atrai positividade Eu acho que Pra quem acredita É a lei do retorno E isso faz bem Agora Não usa óculos Essa senhorinha Lê o nosso jornal Todo sem óculos Eu achei demais Dona Ana A senhora É tudo de bom Ainda guarda os recortes Sabia que eu fazia isso Quando eu era criança Pra adolescente Aí ó Tá uma boa dica Pra garotada Começar a sair da internet Um pouco Pegar ali no papel Ler Tem outro realismo Acho que a gente até Fixa melhor a informação Né Vamos fazer o seguinte Vamos aproveitar Esse clima da dona Ana E você Quer ter a mesma sorte Que ela Dona Ana Olha Continue ligadinho No Ronda Que eu já tô aqui Na montanha de cupons No próximo bloco Vai rolar Mais um sorteio Da promoção Prêmio todo dia Do nosso querido Jornal A Tribuna Vai cruzando os dedos Tô te esperando O cartão pode ser seu Agora estamos de volta Com o nosso Ronda Direto pra promoção Mais um sorteio Da promoção Prêmio todo dia E aí Tá esperando Nosso Jornal A Tribuna Gente Toda semana Premiando vocês São sete cartões Com quinhentos reais Pra usar em compras Nos supermercados Extra Bom Parceria boa Vem pra cá Wilson Nunes E o nosso auditor Márcio Braga Tô chegando Tô na área Chega bonita Se me derruba É pênalti Olha aí Olha como que tá isso Obrigada Tô básica Você que tá aí Vegetação Tá aí Viu Marcio Boa tarde A todos Boa tarde Meu povo Como é que vocês estão Tão bem Estamos aqui com o auditor Márcio Braga Da Campanha Insade Que confere Estatuto certinho De acordo com o regulamento A nossa querida Débora No Ronda Pra sortear Sete pessoas Ganhando quinhentos reais Em compras Você viu a dona Ana Tá demais Dona Ana De laranjeiras Três vezes Tá bem Já tiveram-nos Algumas coincidências Gente Não tem treta Que nem o que a pessoa Vai dizer Gente Aqui ó Mangas curtas E a gente vai pro sorteio Vamos bombar Eu tenho a garantia aqui A credibilidade São mais de 22 anos Vamos lá meu povo Chegou a hora Vemora Ó a mão livre Vai Vai Agora Tá na mão Tá na mão Vou tirar de cima de você aqui Vamos ver se você preencheu corretamente Seu cupom Você tá com tanta atratividade Tá garrando até cupom em você Salve a natureza Amor Linda Adorei a sua natureza Semana passada A gente tem que borotar mais essa natureza Tem 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 que cuidar dela Porque não adianta querer correr do homem Se não cuidarmos da natureza Não vai ter futuro gente Não tem Pode ter o dinheiro Pode ter aquele Tudo 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 Sem natureza Não tem Não tem futuro E aí você falou até da natureza Eu tô falando da nossa natureza agora Diária da vida né Já tá valendo Depois eu complemento Vamos lá meu povo Alô Lula Velha Alô Itapuã Alô Maria Tereza Neves Soares Júlio Veira Maria Tereza Itapuã Vila Velha Maria Ganhou 500 reais em compra Primeira ganhadora Maria de Vila Velha Vai pro segundo É Vila Velha? Agora vai pra onde? Vai pra onde? Vamos lá hein Pensamento positivo É do seu bairro Sua cidade Mais um pouquinho Lá de baixo Tá na mão Eita coisa boa Eita coisa boa Vamos ver Tá vendo? Ó Entregou Mas vou tirar dele aqui A natureza nossa Não, a gente pensa a natureza como várias frentes né Eu tava lembrando a dona Ana Essa natureza da gente viver a vida intensamente Você vê que ela tem uma cuidade, uma saúde, sabe? De leitura, de bem estar Elas com um sorriso, fazendo recorte, se instruindo, né? Estudando Isso é cuidar Atualizando-se Nós somos natureza Nós somos seres vivos, parte dessa natureza Então assim, eu quis fazer essa reflexão Eu acho Eu acho que uma graça quando a gente fala assim Ah, porque na minha época Minha época é agora Peraí, eu tô aqui, você tá aí É a minha época, é agora Acho que eu não perder as raízes que eu quis dizer Eu já passei algumas épocas Mas essa também é minha Vamos lá meu Agora é comigo Amiga, eu vou pra Vitória Nossa capital, Vitória Bairro Mata da Praia Atenção Terezinha Terezinha de Fátima Lourenço Isso Acho que é Lourenço Dona Terezinha Uhul É você, amiga Mata da Praia Vitória ganhou Vila Velha, Vitória E agora vai pra onde? Vai pra onde? Pensamento positivo Vai Agora Falamão Pera a mão Sacode aí Vieram dois Vieram dois? Não, não sei Não, não Tá não, tava agarrado não Não, é a série Não tem esponjinha Tem que ser assim Eu lembrei da minha avó Minha avó fazia Não faz isso Minha avó não tem esponjinha E meu tio comprou aquelas esponjinhas Algumas A Vibe não conhece O que que é isso, né gente? Tinha umas esponjinhas Molhadinhas Se você fazia assim Fazia Ah, meu Deus Aqui eu vi que tava agarrado Não tinha jeito Ah, quer falar Eu gosto dessa série Não faz mal Não é Não faz mal, não Faz mal, nada Mas isso faz lembrar A coisa da raiz Que eu falei De você se folhear Um livro Folhear o jornal Você é uma Você vê que ela faz isso Não tem coisa melhor Se tiver que fazer Faça É tão bom Alô, Vila Velha Ei, Vila Velha Alô, Itapu Menino, Itapu Ela tá com tudo É É o Maurício Melo Viana Isso aí Maurício Melo Viana Itapu A Vila Velha ganhou Eu não vi o nome da rua Mas o bairro é grande, né? Saíram Muito grande Pensamento positivo Vamos pro interior Alô, interior do estado Alô, Cariacica Cariacica tá... Alô, Viana Viana saiu semana passada Viana saiu Vamos lá Mais, 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 mais Mais, mais, mais Mais, mais, mais Mais, mais um Mais um Fechei, tá na mão Pegou Peguei igual caranguejo De olho aqui, ó Peguei igual caranguejo agora Só na Puan Márcio Braga verificando Se você preencheu corretamente Ganhou 500 reais em compra É bom demais, né não? Tá vontade de mergulhar aqui, gente? Já tá, né? Vinícius não dá pra não, lembra? Olha, você tá falando de infância A gente tá falando de livro A gente vai resgatando muitas memórias De esponjinha Eu tinha sempre aquela vontade Sabe de cair em piscina de bola Em piscina de gelatina Aí a gente assistia Sorteia em televisão Eu sempre tive vontade Tá doida pra mergulhar Numa montanha Mas, pelo meu tamanho Eu nunca pude abusar muito Alô, rapaz Eu tô lá sentado Ele fica em Vila Velha Aí eu vou pra Vitória de novo O bairro agora é Jardim da Fé E atenção É o Aloir Fernandes Ramos Seu Aloir É De Jardim da Penha, Vitória JP Eu fico na mata da praia agora JP Vamos mudar de mão? Vamos? Troca, vai Claro que vamos torcer Para a nossa capital Vila Velha sempre Cadê Cariacica? Cadê a Serra da Grande Vitória? Alô, Serra? Alô, Cariacica? Alô, Grande Vitória? Alô? Ponta da Fruta? Pessoal que voltou na fruta Estou reclamando Pegou Vocês não falam, mas peguei Tá na mão, tá na mão Pegou Se eu sou lá, você não fala Ponto da Fruta Falamos, sim Tem tantos lugares A gente vai falar o que? 70 é pra você Falamos Vamos falar 70 aqui Boa Ponto da Fruta Mara do Jucu Tem muita coisa boa Pô, Fundão, né? Galera aqui pertinho Cadê Fundão, né? Pertinho Minha terra do Cícero Era o nosso negravista Pira Sul Fou direto Aracruz Aracruz já saiu Aracruz já saiu Já Aracruz E tem também as divisas, né? Pedro Canário Divisa com a Bahia lá É muita coisa Pô, tem aquela região legal ali Que eu gosto também, né? De Santa Tereza Santa Maria de Itibar Vai sim, é modo alto Estarana Itaguaçu Ai, eu fiquei em Vitória Vitória A capital tá com tudo, hein? Alô? É você É Aracruz contigo mesmo É eu? Era Ah, é Vitória, Jardim da Penha Dobradinha Só que foi Vera Lúcia agora Vera Lúcia, Erzog, Peruch Isso aí Vera Lúcia, Erzog, Peruch Jardim da Penha, Vitória Ih, rapaz É, Jardim da Penha Vitória e Mila Vera Tu não comoda, hein? Vambora Manda mais Envie seu cupom Ó, gente, revira isso aí São 500 reais em compra É muita coisa Mais, mais Agora vamos deixar lá embaixo Lá embaixo Na mão Dá no dedinho Ó, ó Tem energia aqui pra ele, hein? Vamos ver, hein? Vamos ver pra onde foi agora, hein? Bora, licença que caiu um dobradinho C Vamos ver pra onde foi agora Que os 500 reais em compra Você merece ganhar 500 reais pra fazer aquela festa Ai, eu... Não, tudo bem, tem que sempre Todo mundo vive de festa Que fica Pachulina, Pachulina Churrasco Mas, cara, fazer a compra básica do dia a dia Bom dia, botar o arroz e feijão E ovo, alegria do povo, gente Porque tá difícil o básico A gente sabe Um ovinho com arrozinho Mas você vai comer salada hoje, não tá barato, gente Vai ser com alface com tomate Alface tá barato Tomate Puxou, puxou, Débora Ai, eu falei Serra E o S do Serra tá gigante, hein? É o bairro Eurico Salles Isso Ai, eu não compreendo Eu só sei que é Tibério Qual que é o primeiro nome? Almir É Almir Almir Tibério Parabéns, Almir Eurico Salles É que as letrinhas assim Os conectores estão meio afastados Aí aquilo me deu um... É o último Eu tô pior com a dona Ana Que a dona Ana tá sem óculos Mas você viu o S que ele botou ali? O S de Serra É o último Vamos lá Mas semana que vem tem mais, tá? Envie seu cupom Participe Ah, se você ficar em casa reclamando Não Isso Ah, eu não tenho sorte na vida Qual é? Vamos espantar isso Ai, se não ganhar, gente É a tal da sorte no amor, né? E é tão gostoso você saber que na hora do almoço Você tem um sorteio Que você pode ganhar 500 reais em compra Olha que delícia Envie seu cupom Sai cupom todo dia no Jornal Tribuna Procura lá o cupom Opa, tá aqui Vamos preencher Cortei Ó, urna no extra bom Vou passar no extra bom Ah, isso ocupa a gente no sentido de acreditar Como a dona Ana faz É acreditar Porque pode ser um cupom aqui Pode ser um currículo que você coloca numa empresa Ah, mas ninguém me chama Cara, vai apostando em várias Não, e você ganhar A gente tem que fazer isso agora E você ganhar 500 reais em compra Gente, nos dias de hoje Por favor É bom demais Espero se ocupar semana que vem aqui, tá bom? Último dia Pensamento positivo Vai você, vai, vai Vai você de novo Vai dobradinho Vila Velha Vila Velha Qual o bairro, amigo? Bolaria Bolaria Bolaria, Vila Velha O ganhador é um homem Luiz Carlos Servidio Escrevidio Agora eu não sei se é Escrevidio Escrevidio Luiz Carlos É Ela vai rolaria Vila Velha ganhou Ó, semana que vem Espero se ocupar aqui, tá bom? Ronda, gente Sorteio tribunista, tá bom? Prêmio todo dia Beijo, meninos Obrigada A gente vai pra um rápido intervalo Daqui a pouco eu volto com muito mais Ronda geral Não sai daí não Rapidinho Estamos de volta É a nossa vinheta de participação de vocês Amigos que mandam vídeos E hoje Quem mandou foi o Cláudio Rodrigues Tá, ele reclama Sabe daquele mais Um bueiro aberto Em Bicanga Na Serra O problema já dura mais de duas semanas Roda aí Eu tenho quase 15 dias Que esse buraco dá aqui na rua Que ninguém dos órgãos Toma uma providência Na avenida principal Onde passam os ônibus Tô mostrando Porque esse pau Foi eu que coloquei Esse cavalete aí Pra evitar que caísse um carro aí dentro Que tá aí do mesmo jeito Ninguém nunca tomou uma providência Já tem mais de 15 dias praticamente Ok? Eu fico impressionada com a gambiarra do Brasil, né? Gente, o que é pra fazer um bueiro, né? Tá aberto ali há duas semanas Tem um cavalete de madeira Todo estrupiado Com umas fitinhas de... Eu acho que se bater uma luz no farol Vai dar pra ver Cara, às vezes você tá com uma criança Correndo, brincando Ela não vai ver que aquilo ali É um impedimento pra passar Ela vai buraco abaixo Sem noção da gravidade do perigo Vamos à resposta A substituição dessa tampa de bueiro Vai ser feita ainda Ao identificar esse tipo de situação Vai ser feita hoje, tá? Que é a informação da produção aqui Que entrou em contato É tipo assim, gente O que vai acontecer? Esse tipo de situação é identificada A Cezã, ela pede que o morador Acione o 115 Que é o 115 E informe o problema A ligação é gratuita Então diz que lá 115, fala Ó, tem um bueiro aberto O atendimento é feito 24 horas por dia Todos os dias da semana Então, às vezes o que acontece A gente identifica um buraco E acha que alguém tem que saber Que esse buraco existe Então, busquem seus direitos De forma que registre isso, sabe? Liga pro 115 Quer mandar um BO pra gente aqui também? A gente orienta Pede a resposta Faz por vocês Mas todos também podem fazer 99622 7040 99622 7047 Valeu, Cláudio E o bueiro vai ser tapado Qualquer coisa, manda pra gente Beleza? Antes de encerrar Ah, eu quero mandar um beijo Super especial Pra Xerrine Guerra Xerrine Que nome chique Ai, de Santa Mônica Vila Velha Tá aniversariando hoje E não tem família Aqui no Espírito Santo Abraçando com a gente Nossa família do Ronda aqui Primeiro, parabéns Sinta-se super mesmo Abraçada Toda a nossa equipe do Ronda Geral Com esse recadinho fofo Tá? Comemora a vida Mesmo sozinha Eu vivo sozinha Aqui também Minha família é de longe Mas a gente tem amigos Então interagem Isso é muito bacana E ó Se você quiser assistir o Ronda Geral Na internet Tribunonline.com.br Dá tempo do Facebook, gente O tempo hoje estourou Porque, né? A gente ia falar muito Teve sorteio Não vai rolar Não vai rolar Mas amanhã a gente coloca um pouquinho mais Tá bom? Um beijo Fique com Deus E até amanhã A gente tá de volta Tchau, tchau 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 Tchau Tchau